Na nossa série de entrevistas com os secretários de Faxinal dos Guedes, a gente conversa hoje com o secretário de Agricultura, André Quilpe de Fegueredo, Popular Café. Café, conta pra gente, foi um ano de muito trabalho na Secretaria de Agricultura e de bons resultados, não é mesmo? Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes do Portal Faxinal. Isso mesmo, Guilherme. A Secretaria da Agricultura foi um ano de, não só um ano, mas é uma sequência de trabalhos que a gente vem promovendo, né? Em programas, parcerias, trabalhando junto à população do interior, né? Quais as ações que a gente pode destacar rapidamente, secretário? Guilherme, são várias, são muitas. Vamos destacar os programas aí que mudaram, que deram mais ênfase, que deram mais, apareceram mais aí e que foram programas que deram certo e nós devemos continuar, né? Um dos destaques é o programa de limpezas de área. Esse é um programa que agregou muito valor junto aos produtores. Esse ano de 2019, a gente, o programa em si, foram reabertos em torno de 230 novos hectares, né? Isso economicamente, para os produtores, é muito bom, né? Isso dá uma luz aí para o produtor que ele pode estar contando com a administração em vários programas dessa forma, né? Além disso, um programa que chamou a atenção foi dos apicultores, né? Isso. A apicultura, o programa da apicultura, onde 12 famílias participaram com 15 meses de acompanhamento. A apicultura, o que foi feito? Foi profissionalizado a cadeia da apicultura, né? Onde se trabalhava, cada produtor com um tipo de caixa, outro tipo, despadronizado. Hoje não. Hoje está tudo seguindo um padrão, onde os produtores acreditaram nesse programa e está dando certo. Muito certo. Tanto que vamos continuar o ano que vem com mais um ano de parceria, né? Inclusive o mel que foi produzido é uma delícia, gente. Você tem que conferir, hein? Além disso, o que mais que a gente pode destacar, secretário? Guilherme, tem programa de melhoramento genético, tem a entrega de calcário aí que a gente faz com a parceria do Estado, onde nós entregamos esse ano em torno de 150 toneladas de calcário, né? Então, 150, não, foram muito mais. São 100 cargas de calcário com 15 mil quilos. Então, o produtor hoje adquire do Estado, tem essa redução de preço, né? Com o governo do Estado e a gente leva até a propriedade. A entrega de botijões. Antigamente era feita a inseminação veterinária, um inseminador correndo o município inteiro. Hoje, não. Nós montamos grupo, profissionalizamos junto ao SENAR com os cursos de inseminação e hoje nós entregamos em torno de 20 botijões que são divididos em grupos, né? Então, isso fortalece muito a cadeia produtiva. E otimiza o trabalho, né? Otimiza o trabalho e, sem dúvida, vai ter uma eficiência muito maior, né? Quando o produtor possa fazer o seu trabalho mesmo lá, que é um trabalho importantíssimo, a inseminação, e traz conhecimento ainda para o pessoal do campo, né? Para 2020, quais são as próximas metas? Guilherme, nós vamos manter o que temos de programas, porque eles deram certo. A população pediu a administração, nós pedimos autorização, o prefeito nos autorizou a fazer esses programas. Nós vamos continuar o que deu certo e vamos ampliar alguns. Um dos programas que vai ser um destaque o ano que vem é o programa de controle de brucellose e tuberculose no município. Nós já estivemos reunidos com o Conselho da Agricultura, onde nós estamos desenvolvendo uma maneira de ser parceiro. Falando rápido desse programa, Guilherme, a brucellose tuberculose é uma doença bovina que causa muito prejuízo às propriedades. Então, nós vamos dar o pontapé inicial aí. Para ter uma ideia, a Faxinal tem duas propriedades livres de brucellose tuberculose, num montante de 300 propriedades, né? Então, isso vai trazer muita segurança para os produtores e agregar valor também, né? Tanto no comércio no leite e na segurança de saúde nossa que nós temos que ter hoje. Muito bem. Nós conversamos com o secretário de Agricultura, André Quilpo de Figueireto, falando sobre algumas ações de 2019 e sobre os planos já para o 2020. Legenda Adriana Zanotto